Senhor, eu venci Tu peres fiel, Senhor A fiel da vida Nunca me ame errado Nunca me ame Eu estou confiado Senhor, eu venci Eu estou confiado Senhor, eu venci Tu peres fiel, Senhor A fiel da vida Nunca me ame errado Eu estou confiado Eu estou confiado Senhor, eu venci Tu peres fiel, Senhor A fiel da vida Nunca me ame errado Eu estou confiado Eu estou confiado Senhor, eu venci Tu peres fiel, Senhor Eu estou confiado Eu estou confiado Eu estou confiado Senhor, eu venci A fiel, Senhor Viva Deus Aleluia 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 A fície A fície Ti A fície